Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Gilmar Marcel e galera hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um tutorial de como desenhar e colorir o Draken do Tokyo Revengers Lembrando que a parte de desenhar é essa e a parte de colorir eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? É só ir lá e vai fazer a sua coloração também, beleza? Então é isso aí, ó, não esquece, deixa o likezão, dá fortalecida aí no like, cara, beleza? E vamos lá pro nosso tutorial Dá uma olhada nessa ânia da Gilvanete, agora se liga nesse tangido do Iago, olha que massa esse desenho da Neire O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá pra ajudar, o Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online, venha fazer parte você também, clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar E é isso aí, moçada, vamos lá começar aqui o nosso desenhão E galera, aqui eu já vou começar com um círculo bem grande, aqui na parte central da folha, só que um pouco acima dela, tá? Aqui eu tô usando uma folha A5 e esse círculo tem cerca de 9 centímetros Claro, se você for usar uma folha A4, você faz o círculo com 18 centímetros 16, 17 centímetros, já tá legal Esse círculo vai servir pra gente começar a detalhar o personagem, começando a demarcar também a base do olho dele Que é onde eu vou fazer duas linhas em horizontal, só que elas vão estar inclinadas e curvadas pra cima E uma linha em vertical também, que vai ser a linha central aqui, inclinada e curvada pra o lado, tá? Aqui, galera, essa demarcação a gente vai precisar pra poder fazer os detalhes do olho dele, né? E é bom que a gente faça isso aqui, tá? Não tem um espaçamento certo pra isso, tá? Mas eu vou dar um espaçamento pra vocês, uma distância do olho de um pra o outro, tá? E aí vocês vão pegar a manha certinho Então eu começo com os traços do nariz Aqui no caso, eu fiz o nariz, certo? Mas você faz ele bem clarinho, por quê? Quando eu fiz esse nariz, depois que eu fiz os outros detalhes, eu percebi que o nariz tinha ficado grande, né? Ele tinha ficado além do limite Na verdade, eu já tinha meio que percebido aqui no início, né? Mas depois eu deixei pra depois ajustar, tá? Então eu preferi fazer logo o olho pra depois ajustar essas partes do nariz, beleza? Então faz bem clarinho também, caso o seu fique grande, tá? Então eu vou começar com o olho aqui na base da sobrancelha E a sobrancelha dele, no caso eu vou fazer aqui o olho direito dele, né? E a sobrancelha dele é simples demais de fazer Parece com aquelas sobrancelhas de Dragon Ball Só que é o contrário, né? A parte grossa vai estar no início, beleza? A base do olho aqui do Drake é simples demais de fazer também Vou fazer uma base arredondadinha embaixo E a parte de cima eu faço algo um pouquinho mais reto E claro, né? Os cílios deles vão estar um pouquinho mais grossos nessa parte de cima Então eu vou deixar já a basezinha pronta, né? Juntamente com a parte da íris dele também aqui Pra deixar tudo certinho na base do olho, beleza? E uma parte de pálpebra Um detalhe de pálpebra embaixo da sobrancelha Já fica legal aqui no desenho, tá? Lembrando que o destaque do Toque Revenger também É esse detalhe de pálpebra que tem no canto dos olhos dos personagens, tá? Inclusive no Drake tem esses detalhezinhos de pálpebra Então eu vou colocar aqui, beleza? É só um tracinho bem de leve e aqui podemos ir pra o próximo olho, tá? Agora aqui eu vou mostrar pra vocês, né? A medida que eu usei pra poder fazer esse outro olho, tá? Essa base do olho aqui onde eu deixo o espaçamento, né? Do Drake, ela vai ter 2cm, tá? Então é a distância que eu usei pra poder fazer esse espaçamento, tá? E logo depois eu marco um outro tracinho de 2,5cm Que é onde eu vou desenhar o outro olho, certo? Então isso aqui é só umas demarcações pra gente ter uma noção de mais ou menos Como fazer o desenho do personagem Pra deixar um pouco mais proporcional e mais legal, tá? Então eu vou fazer a base de cima primeiro dos cílios Lembrando que a parte da frente vai ter uma quebrinha E esse cílio é bem pontiagudo lá no final, certo? A parte de baixo, como eu já tinha explicado pra vocês Vai ser um pouquinho mais arredondada Então eu já deixo arredondadinho aí também E já fecho lá no final, deixando a parte mais grossa também Nessa base de trás dele Colocando detalhe também aqui da pálpebra de baixo, né? E a íris dele, tá? Agora podemos finalizar aqui a pálpebra dele de cima Que é um pouquinho arredondado também Veja que ele é mais pra frente, né? Ele é uma curvinha pra frente E quando ele vai pra base de trás do olho Ele fica mais curvado, tá? E assim a gente pode fazer a sobrancelha dele Que é como eu expliquei, né? Ela é parecida com a de Dragon Ball Só que é ao contrário A parte fina é lá no final, tá? E a parte da frente vai passar um pouquinho do olho Veja só que a demarcação que eu fiz do olho A sobrancelha passa um pouco mais E aí vai deixar um aspecto bem bacana sobre isso, tá? Bom, antes de mais nada Eu já vou aqui demarcar também a base do rosto dele, tá? Então assim, ó Foi demarcando essa base do rosto Que eu consegui notar onde eu deveria desenhar o nariz, tá? Então é nessa parte que eu vou apagar o nariz E vou deixar ele um pouquinho só mais curto Veja que não ficou tão curto, né? Eu apaguei só um pouquinho mais Eu deixei ele um pouquinho mais curto Só pra deixar uma proporção melhor aqui no personagem E agora tá legal A gente pode continuar, né? Agora aqui a gente pode fazer a base da boca também, né? Essa parte da boca, ela é simples demais, cara Vai ser um traço em cima, um embaixo E também eu vou fazer na parte de trás dela aqui Uma inclinação, tá vendo? Vai deixar um aspecto bem bacana Colocando detalhes de dente também nele, né? Vai ter o dente na parte de cima É só um tracinho mesmo Pra representar os dentes dele E a base da língua é só um cortezinho aqui no canto Vou até escurecer um pouco mais Pra ficar bacana E colocar um traço embaixo, né? Pra representar o lábio inferior dele, tá? Agora aqui a gente já tem uma noção bem legal do desenho Veja que já vai ficar massa Vai ficar bacana Se você não deixou o like ainda Essa é a hora de deixar um gostei no vídeo, cara A minha ajuda demais, tá? E vamos continuar aqui agora Desenhando a base do queixo dele O queixo é bem arredondado Veja que eu faço bem arredondadinho, né? E eu vou dar um segredo bem bacana Pra vocês aqui agora Pela estrutura do desenho O maxilar dele vai dobrar Mais ou menos na altura do nariz Então eu vou passar um tracinho leve Pra altura do nariz E aí eu vou levando o traço E quando eu chego na altura do nariz Aí eu faço a curva do maxilar dele, né? Que é essa lateral do rosto Que a gente tem, tá? Então veja que vai ficar Numa proporção bem bacana Depois da gente ter feito isso Beleza? Agora aqui eu vou fazer o seguinte A orelha dele, tá? A orelha vai da ponta do nariz também, né? Basicamente da ponta do nariz Até a base de cima do olho, certo? E aí eu vou levando os traços, né? Eu vou curvando Claro, lá em cima ele vai ser bem mais curvado, tá? E depois a gente acrescenta aí no personagem Os detalhes da orelha Os detalhes por dentro, né? Da orelha pra deixar tudo bem facinho aí Vai ficar bonitão Lembrando que o Drake também usa um brinco, né? Um brinco argola Então eu vou colocar o detalhe do brinco argola Logo após que eu finalizo os detalhes da orelha, beleza? O brinco argola ele é super fácil de fazer Como se fosse duas letras U, tá? Aí você vai só emendar ela aqui na parte da frente Se você ver, eu realmente desenhei duas letras U, beleza? Então aí vai ficar bem legal Aqui eu posso fechar o detalhe da cabeça do Drake, ó Puxando aqui o traço da metade da orelha Tá vendo? Nessa base de cima Vai ficar legal demais E aqui agora eu posso fazer o detalhe do pescoço dele Que vai pegar aqui dessa parte de baixo do queixo, tá? Veja onde eu tô fazendo É depois da curva do queixo Eu vou fazer o detalhe do pescoço do Drake E aqui mais ou menos na metade da orelha Aqui na parte de cima, né? Na parte central, na verdade, da orelha, tá? Não chega bem na metade Mas é quase na metade da orelha, beleza? E aí eu vou puxando o outro traço do pescoço dele Até finalizar a parte de baixo também, né? Onde eu vou colocar os detalhes da roupa Como a gente já tá aqui nessa base Já podemos desenhar todos esses detalhes de curvas da roupa também, tá? Então eu vou começar aqui a colocar os detalhes das curvas Aqui no caso a gente vai trabalhar duas curvas Nesse lado esquerdo dele, né? Então eu vou fazendo aqui as dobras da roupa Pra deixar um destaque bem bacana E do outro lado, mais ou menos na altura da parte de baixo da boca Eu vou começar a colocar outras dobras de roupa Bom, agora aqui eu vou deixar um segredinho Pra você desenhar o cabelo dele, tá? Principalmente essa parte da trança dele aqui, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou desenhar a primeira basezinha da trança E depois eu vou fazer duas demarcações bem leves, tá? Eu não sei se até no vídeo fica um pouquinho difícil de enxergar, né cara? Mas veja que eu fiz duas demarcações leves E aí eu vou descendo detalhes aqui Como se fosse letras Y, tá vendo? Onde vai uma perninha pra um lado e pro outro E todos curvadinhos, tá? E eu vou descendo esses detalhes À medida que eu vou descendo Eu vou reduzindo o tamanho também Ele vai ficando pequenininho Veja que lá embaixo os traços já estão bem curtinhos, tá? A partir daí eu posso colocar agora Todas as curvas, né? Que gera a trança, beleza? E assim vai ficar bem fácil Bem mais simplificado De fazer essa trança no personagem, tá? Então veja que eu vou fazendo Colocando gominhos, né? Que vai representando a trança E veja que ela vai ficando Meio que se encaixando Com os detalhes que a gente fez no centro Vai ficar muito bacana, cara Aqui agora vamos fazer a mecha da frente Ele tem uma mecha bem grande, né? Uma franja, na verdade Bem grande aqui na frente E galera Aqui eu vou chamar a atenção Sobre um detalhe, tá? Eu vou continuar essa franja Eu vou deixar ela finalizada Veja que eu vou fazer as curvinhas Lá em cima e tal Só que o que acontece, cara? Quando eu tava desenhando, né? Quando eu tava finalizando o desenho aqui Eu percebi que essa franja Ela ficou alta demais, tá? Eu fiz até os tracinhos do cabelo dele Ali em cima da testa dele Mas acabou que ficou alta demais Então eu meio que vou consertar depois, beleza? Então veja que eu finalizei tudo, né? Mas aí eu já apaguei agora, tá? E vou ajeitar essa parte da trança dele Na verdade, essa parte da franja dele, né? Eu vou descer um pouco mais, tá? Apaguei os detalhes que eu já tinha feito Mas aí a gente consegue consertar direitinho E veja que agora ficou mais coerente, né? Ficou mais proporcional ao personagem Descendo um pouco mais essa franja, tá? E assim eu vou finalizando os detalhes do cabelo Que não são detalhes difíceis de desenhar também Apenas alguns tracinhos Pra representar curvas do cabelo, né? Vai ficar bacana Vai ficar bem legal, tá? E vou adicionar também detalhe aqui, ó Na base do pescoço, certo? O pescoço pra finalizar Um tracinho ali só pra representar mesmo E já vai deixar uma finalização legal aqui No nosso Drake E aí vocês perguntam E aí Gilmar, mas e a tatuagem? Como é que vai ser, galera? Seguinte, antes da tatuagem Eu vou fazer a lineart do desenho Eu vou usar essa borracha limpa tipos Pra fazer, deixar o esboço bem clarinho, tá? E assim eu posso passar a minha canetinha Bem de boa aqui Pra fazer todos os traços da lineart Lembrando que eu sempre gosto de variar O traço da lineart, tá? Onde vai ficar uma parte um pouquinho mais grossa Outro um pouquinho mais fino, né? Principalmente em detalhes Detalhes eu gosto de deixar fininhos Pra deixar um destaque bem bacana no desenho E aí vai dando uma vida a mais Quando eu vou fazendo essa lineart Então assim eu faço o contorno A lineart completa do personagem aqui, tá? Bom, agora que eu apaguei o desenho aqui Galera, é o seguinte, ó Já tirei todos os traços de lápis Estamos apenas na lineart dele agora, tá? E aqui é o seguinte, pessoal Nós vamos começar o dragão O dragão dele, tá? Eu vou fazer direto na canetinha Mas cara, se você não tem essa habilidade ainda Pra fazer direto Mano, faz com o lápis primeiro Depois você faz o contorno aí, tá? Então o dragão é o seguinte Eu vou deixar aqui ele É meio que aumentado em duas vezes, tá? Já dá pra você pegar a noção de como fazer Você vai pausando o vídeo Porque é um tribal, né? Uma coisa até um pouquinho complicado de fazer Pra mim a parte mais complicada do desenho É fazer esse dragão Mas ele basicamente, cara Tem a parte da boca na frente, né? Os dentes onde é representativo Claro, é no formato tribal, né? Vai representar A parte do olho é como se fosse uma espiral, tá? E aí a gente fecha a base da cabeça também, beleza? Aí depois a gente continua os outros detalhes aqui Do corpo do dragão, né? Digamos assim Lembrando que ele tem dois detalhes Como se fossem... Eu não sei dizer se... Com chifre ou barba mesmo Voando assim pra trás, tá? Onde ele vai ficar em espiral também, certo? Em seguida a gente coloca os efeitos finais Aqui no desenho Que é como se fosse algo meio entrelaçado Dragão, né? Tá meio entrelaçado Onde uma partezinha vai representar o braço dele Com garras, né? E outra parte o restante do corpo do dragão, tá? Claro, é um tribal É uma coisa bem complicadazinha de se explicar aqui Mas vocês vendo Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, beleza? Bom, galera E é isso Assim a gente encerra a primeira parte do nosso desenho Vou ensinar uma coloração bem legal pra vocês Principalmente na pele do personagem Então não perde a parte 2 Que tá no primeiro comentário fixado, tá? Até a próxima E não esquece Deixa o likezão E aí E aí E aí E aí O que é isso?